Dando o pênalti para o Vila na final, marcando vamos para mais uma alternada cobrança Olhando o Edson, vai dando a cobrança, olhou para cá, olhou para lá, vai para a cobrança Bateu, atrapa em Vila, o Vila novo está na final contra o Mandurina Tivemos a equipe do Brasil e peladas com o Wendel 4 a 3 para o Vila, o torcedor do Serra Donald Explode, o torcedor do Vila Nova, Vila Nova e Londrina Vão fazer a grande final da Série C do Campeonato Brasileiro Você curtiu a Série C aqui na Telo Brasil e a Rio, lembrando o Brasil